A Grécia foi na União Europeia e disse, gente, a cheira vai pagar a minha dívida. Outro que estava na cara, a Alemanha disse, Grécia é seu demônio. Se tu vender a tua alma para a China, ela vai encher a Europa de loja de 1999. Para com isso! E a Grécia disse, gente, eu estou passando fome. Toma aqui mais dinheiro, demônio. O resultado da Grécia está sustentada pela União Europeia. Vai sair do bloco? Não vai, porque precisa ser mandida ali. Que história é essa? Estado nasceu a partir de que grupo terrorista, pó claro? Oi? Al-Qaeda de quem? Osama? Quem que Osama Pilate fez com as torres gêmeas? Derrubou. É possível ter um outro atentado com ex-crianças dos Estados Unidos? Um aluno me diz, claro que não, professor, já derrubou as torres. Como é que vai fazer outro? O que importa é o seguinte, acreditem no que eu vou dizer. O Estado Islâmico é mais perigoso do que Al-Qaeda. Por uma razão simples, eles veem a gente, a humanidade, como o quê? Pagãos. E enquanto pagãos, o que eles querem fazer com a gente? Converter a força. A intolerância chegou nesse nível, naquela região, por isso que o mundo está preocupado. Sinceramente, crianças, na África, cristão, eu sou cristão. Ah, por favor, quem aqui acredita em Deus? Então vocês acreditam em milagres? www.eu creio em milagres.com O Estado Islâmico não acredita em milagres. Sabe por quê? Porque o milagre é ele, na cabeça dele. Sinceramente, se eu estivesse na África, eu cristão, e um muçulmano radical desse botasse uma espada no meu pescoço e dissesse para mim, converta! Sabe o que eu diria? Sinceramente, demorou. Eu vou perder minha cabeça por religião, gente? Perdão. Obama disse, vamos conversar com esse povo. Como é que conversam se eles cortam as cabeças da gente? A gente vai conversar por onde? Não respondem. Tem até medo. Só uma coisa rápida, eu acho que não dá mais tempo, porque a prova do Enem está pronta. Mas quem achava que deveria dar um pipoca no Estado Islâmico? Quem era? Estados Unidos. Quem está dando? Nesse momento? Agora? A Rússia. E acreditem, é muito pior que nós. Estados Unidos tem aqui discurso hipócrita. Não vamos jogar bomba porque pode matar inocente. A Rússia faz assim, mata, depois separa. Oh, meu Deus, inocente. Oh, meu Deus, dois inocentes. Oh, Jesus, uma criança. Oi, terrorista. Rápido. O Brasil pode ser a alma de um atentado terrorista. Está todo mundo tentando isso para mim. Porque o ano que vem tem o que no Brasil? A Olimpíada. Vai juntar gente de que lugar do mundo? Já pensou, gente? Não, não vamos pensar porque a gente não tem nada a ver com isso. O Brasil não mexe com ninguém. E fora que seria uma covardia receber o atentado. Porque as Olimpíadas vão acontecer na época do São João. Que é bem que nós está aqui, lá agora, papo e papo com a bomba, a gente grita, viva São João! Quando sai, olhem tanto no sul do tempo. Isso não vai acontecer. Eu acho que não. Crianças, coisa rápida. Intolerância religiosa é uma das chaves para mostrar o quanto subdesenvolvida culturalmente é uma nação. Quanto mais a gente se educa, acreditem, menos a gente precisa de religião. E eu não estou aqui querendo descaracterizar a fé de ninguém. Mas eu acho que o correto é dizer, quanto mais a gente se educa, mais a gente respeita a fé do outro. Até a fé de quem não tem fé. Quem aqui acha que tem que reduzir a maioridade penal? Oh, muita gente. Quem aqui tem 16 anos? Muito bem, ligou a luz, adorei. Quem aqui já cometeu algum delim? Gente, o que é isso? Teve gente ali que gritou e saltou. Queda, velho. Não é sério, velho? Ok. Pequenos delitos, não acredito. Crianças. Pegar essas crianças, 14, 15, 16, 16 anos, e prender junto com um bandido. Resolve a questão? De jeito nenhum. Vou falar assim, eu estou me sentindo tão íntimo de vocês. É sério. Eu estou me sentindo em casa. Ei, casa grande, amor. Quem aqui seria capaz de matar alguém? Pergunta forte, né, velho? Essa é. Aí uma pessoa me diz, depende da circunstância. A depender da circunstância, mata ou não mata? Mas por que a gente não faz isso gratuitamente? Porque nós temos freios morais, religiosos, familiares. Essas crianças de rua têm esses freios mesmos. Então o que falta a elas é isso. Eu me lembro que aqui na Bahia, uma vez, teve uma greve de polícia. Greve de polícia. Até você, que é uma pessoa boa, você começa a pensar em mestragem. Porque nós temos um marco dentro de nós. Eu posso contar uma coisa rápida? Acho que não dá tempo. E eu concluí meu mestrado na Argentina. E na Argentina, interessante, hoje, a gente para com isso. Queda, para com isso. País maravilhoso, para com isso. Resultado. Na Argentina, o pessoal toma café com bastante, almoça pouco, enorme, nas praças. Olha que loucura. O dia que eu cheguei, que eu vi aquela praça, cheia de gente, eu digo, olha, mentira para nós. A gente não quer mentir, velho. Aí depois eu cheguei perto, eu vi aquela gente, esse gente que não é mentira. Adorei. Adoro depois do almoço. Eu também pegava minha toalhinha óptica. E eu ronco horrores, porque eu tenho alergia. Roncar no mundo assim, aperte óptica, incomoda. Um dia tinha uma moça do meu lado, com o notebook vermelho, a coisa mais linda. Digitou tudo, fechou, colocou do meu lado assim, virou para lá. E eu aqui, porra, velho. Aí já mexeu com o DNA da gente, né? Aí eu pensei assim, quando eu pensei rápido, eu pensei que eu vou pegar e vou... Se ela me alcançar, eu digo, eu estava brincando em Brasil, sua bomba. Brincadeira. Se por acaso ela não me pegasse, eu levava. Eu fiz isso? Porque eu tenho freios morais e a vergonha de ter um pai e uma mãe e um paletino tirando a cadeira. Não é prendendo ninguém que a gente resolve a situação de criminalidade, a gente resolve questão de criminalidade, dando educação, dando carinho, dando amor. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Se eu recebo amor, eu dou amor. Quem nada tem, nada pode dar. Então não me vem que essa história de discurso político vazio de dizer que prendendo criança eu vou resolver a situação do Brasil. Vocês acham que o Brasil é para que você gobe? Vamos fazer uma lista de tudo que a gente não gosta de gente. Vamos lá. que a gente não gosta de gente? Preto, perfeito. Preto. O que mais? Corro. Nordestino. O que? Flamenguista. Rapaz. O que mais? Hã? São Paulinho. Vai ficar uma briga aqui agora. Nordestino, viado. O que mais? Pobre. Arrasou? Arrasou, arrasou, arrasou. Você chegou no ponto que eu queria. Eu, por exemplo, eu não ligo para as coisas que as pessoas falam de mim. Eu não gosto, não ligo, não ligo. Porque isso faz eu ficar mais, entendeu? Mais que isso. Eu andando na rua e alguém me xingando. Vai, viado. Judeu, macumbeiro, pobre. Você falou o que, filho da puta? Quem mexeu comigo? Milton Santos, geógrafo baiano, dizia o povo brasileiro não tem preconceito contra a cor, religião, sexo, nada. Ele tem preconceito contra o pobre. O nosso medo é ser confundido com o pobre. O que tem que acabar é a pobreza. Porque quando você acaba a pobreza material, você acaba também por melhorar a pobreza espiritual e mental das pessoas. Ainda bem que eu queria. E vão entender uma coisa simples. Só existe uma raça que é a raça humana. E todo mundo aqui quer o que da vida? A felicidade. Só que não dá para ser feliz sozinho. E para encerrar o tema, o Brasil está discutindo idiotamente o que é família. e teve alguém que idiotamente disse família é só pai, mãe e filho. E vem cá, pai, pai e filho. Não é família não? E mãe e filho. Não é família não? E avó e neto. Não é família não? Gente, família não é um conceito material. Família é um conceito que vem do coração. e o que vai ser saudável. Amém? Não é família não é? É só uma coisa que vem do coração, Ou quem vai ter a sua doença. E não é? quem vai ter É claro que vem do nosso